Qual é o papel do setor privado de TIC para que o governo acelere a oferta do serviço digital e que esse produto chegue de fato ao consumidor? A iniciativa privada tem sido, e isso no mundo inteiro, os atores privados do setor de TIC têm sido os grandes impulsionadores dessa transformação. São as empresas trazendo as grandes inovações, tanto em termos de modelos de ofertas tecnológicas, mas também demonstrando novos modelos de negócio, modelos de negócios digitais, modelos de negócios na economia da internet, têm sido, na verdade, a grande fonte de inovação. O que nós pensamos é que a aproximação do Estado com a iniciativa privada é beneficiosa para todo o país, na medida em que da iniciativa privada vem a inovação, vêm as novas tendências, vêm novos modelos, e da parte do Estado, o Estado tem a plena consciência e o expertise das necessidades, daquilo que a população precisa e da necessidade de se transformar em uma máquina mais eficiente, mais produtiva. Quais são as áreas que seriam impactadas por isso? Primeiro, quando você tem a introdução de novas tecnologias, e agora as novas tecnologias estão vindo com novos modelos de negócio, exemplo bem emblemático disso, são os serviços na nuvem, computação na nuvem, software na nuvem, você tem que fazer uma adaptação nos modos de contratação. E é evidente que os procedimentos de contratação do Estado são mais regrados, por lei, por portarias, etc. Então, há necessidade de fazer uma discussão de como adequar os marcos legais e infralegais para esses novos modelos de contratação, de modo que o Estado continue comprando bem, comprando com lisura, com equidade, mas comprando com eficiência. Essa é uma grande discussão que precisa ser feita. A segunda questão é a questão cultural de como gerenciar todo esse processo. É preciso a gente ter o reconhecimento de que nenhum ente isoladamente, dentro de um mundo tecnológico e totalmente digital, vai ter condição de fazer tudo. Então, fazer as coisas acontecerem implicam em uma postura de parceria. Parceria comercial mesmo. É identificar quem tem condição de prover aquilo de uma forma mais eficiente e agregar aquela parte em outras partes e construir dessas partes um todo harmônico. O Estado está em uma excelente posição de fazer essa orquestração, porque ele tem a visão completa da demanda e tem a visão também do seu próprio orçamento, que é, na verdade, uma grande benesse, mas também uma grande limitação. Então, orquestrar essas ofertas, atrair para cada área os parceiros adequados, as empresas adequadas, com as tecnologias adequadas, é função importante. Para isso, há necessidade de uma certa mudança de perfil mental. Há uma mudança do que deixar de querer fazer tudo, fazer alguma coisa que seja essencial, absolutamente crítica, e deixar fazer outras coisas. Deixar de fazer outras coisas e passar para a iniciativa. E aí temos alguns modelos de negócio que são muito criativos e que estão sendo debatidos, como, por exemplo, a abertura de dados. Quer dizer, o governo, o Estado brasileiro, e todos os Estados são assim, tem uma riqueza enorme com a quantidade de dados que estão disponíveis. Esses dados podem ser abertos e monetizados por outras empresas que venham a desenvolver aplicações superágeis, inclusive com benefícios para o próprio Estado, mas mais provavelmente até benefícios à própria sociedade. Nós estamos discutindo também a questão da retrocessão do direito autoral de software. Quer dizer, determinados ativos de software, aplicações que foram desenvolvidas no passado, e que hoje têm o Estado como cliente único, podem ser, ao ser passadas para um ente privado, esse ente privado pode, na verdade, replicar essa aplicação para vários outros clientes, beneficiando o quê? A escala, a redução de custo, dando benefício para o Estado, e, na verdade, potencializando uma tecnologia já desenvolvida. Nós temos também esses modelos de contratação via internet, onde o provedor da plataforma, ele já não tem mais os ativos por detrás da plataforma, ele mobiliza ativos que são mobilizados por outras pessoas. Fala-se muito na economia do futuro, nesse mundo da abundância exponencial, do serviço que é assetless. Quer dizer, é o prestador de serviços que já não tem os ativos da prestação de serviços, os ativos pertencem a outras pessoas. Isso também é um fator desonerante e importante. Quer dizer, o Estado, aproveitando-se desse modelo de serviço, pode deixar de ser um grande investidor em ativos fixos e se transformar em um grande dinamizador de implementações de serviços ao cidadão. Então, há uma miríade de novas possibilidades de organização do negócio que precisam ser debatidas e discutidas dentro de um marco de governança governamental que permita que a competição seja justa, que haja lisura, mas que isso não seja um impeditivo para a inovação e para a eficiência. Como conciliar, por exemplo, a questão? Hoje o governo escolhe por preço. Você tem técnica e preço, mas o preço prevalece. Como fazer isso nessa nova economia digital? Equilibrando melhor essa equação. A compra eficiente não é necessariamente a mais barata. A compra eficiente é aquela que lhe dá o que é necessário com o preço adequado, o preço que é justo e adequado para aquela oferta. Então, esses paradigmas têm que ser quebrados. Na hora que você quebra esse paradigma de comprar somente pelo menor preço, você tem uma preocupação em fazer essa compra, uma compra com a governança adequada. Isso a iniciativa privada já faz. Então, já há um paradigma a ser analisado e transferido para o Estado. Por outro lado, se você compra somente pelo preço, você pode acabar, o que acontece hoje, comprando um produto que não vai durar, que vai dar defeito, ou que não vai atender às necessidades. Eu estou falando do produto, pode ser produto, pode ser software, pode ser serviço, pode ser qualquer coisa. Você compra barato, compra mal. Quem compra mal, paga mais caro, porque vai ter que comprar de novo. Então, dentro do mundo de tecnologia, a compra tem que ser uma compra sofisticada. O comprador tem que entender o que ele precisa para solucionar o problema dele. Tem que especificar corretamente aquilo que ele quer comprar e fazer um processo que seja equânime e justo e fazer a melhor compra, que é aquela que combina a melhor oferta com o preço justo.